O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminares que mandavam o Estado de Mato Grosso internar pacientes com Covid-19 sem respeito à fila. A decisão suspendeu quase 200 liminares da Justiça de Mato Grosso que obrigavam o poder público a internar imediatamente pacientes com Covid-19 em leitos de UTI no Estado. O presidente do STJ estendeu os efeitos da suspensão para todos os casos com eventuais decisões similares nos municípios de Mato Grosso. O ministro já havia suspendido as liminares proferidas no âmbito da capital, Cuiabá, e assim como na decisão anterior, Humberto Martins considerou que na gestão dos leitos de UTI do Estado matogrossense deve ser respeitada a liberdade de escolha da administração pública para definir os critérios de atendimento dos pacientes, critérios esses construídos com base em recomendações técnicas e conforme as orientações dadas pelos gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo Humberto Martins, a falta de leitos de UTI no Estado, quadro que motivou as decisões liminares, não ocorre por má gestão do Executivo, mas sim pelo notório colapso das unidades de terapia intensiva em todo o país.